Música O By Society de hoje começa parabenizando a Jaque, que comemorou seu aniversário com as amigas e recebeu o carinho da família. A Carol ganha o carinho do marido Alexandre, dos filhos, dos amigos e também da sua família. Que Deus a ilumine sempre! O atleta Elias participou da oitava corrida do café em Espírito Santo do Pinhal e ficou em terceiro lugar na sua categoria. Parabéns para Cainan Henrique da Silva, que fez aniversário no dia 21 de setembro e recebeu os parabéns de toda a sua família. Olha que gracinho João Felipe, que completou dois aninhos, ao lado de sua priminha Bianca e também seus familiares. O Joel Sobral faz aniversário nesta semana e ganha o carinho da esposa Cássia, das filhas Vitória e Isadora, do filho Cássio e de todos os parentes e amigos. Os aniversariantes são três, Cauã, Woodron e o Alisson, que comemoram juntos o aniversário no mês de setembro e ganham os parabéns de toda a família. Felicidades! Pai e filho comemoraram o aniversário em datas próximas. Marcelo e Jean Lucas receberam o carinho de toda a família. Frauzina completou 90 anos e recebe os parabéns da Maria, da Marta, da Maírdia, do Mauro e de toda a família. Olha que belezinha Sofia, que completou 10 meses. Ela traz muitas alegrias ao pai Neno, a mãe Janaína, os avós, tias e toda a família. Mais parabéns para o psicólogo Fábio Caldas. Felicidades e sucesso para ele. No último domingo aconteceu durante a missa a celebração dos 17 anos da Pastoral do Dízimo. Que Deus abençoe todos os membros. E encerramos o By Society parabenizando a dona Leonor, que festejou o seu aniversário rodeada pelos netos Luiz e Pedro. Felicidades sempre! E aí Transcrição e Legendas por QTSS Legendas por Quintena Coelho